Depois de cada reunião, Martins se sentia muito improdutivo e frustrado. Porque ele precisava alimentar todos aqueles campos com informações que não serviam para absolutamente nada. Tudo o que ele sentia é que ele estava alimentando um processo burocrático dentro de um CRM. Até que um belo dia, ele decidiu se juntar com alguns amigos e desenvolver pela primeira vez um CRM que busca efetivamente ajudar vendedores a fechar mais contratos. E assim nasceu o Pipe Drive. Um CRM 100% focado na experiência do vendedor, que ajuda cada um dos vendedores a vender mais. Se imagina na seguinte situação, você está lá trabalhando, teu celular toca. Você atende uma pessoa com um número que não está salvo na tua agenda, vira para você e fala Olha, finalmente, chegou o dia da gente fechar contrato. Você é muito animado, responde perfeito, muito legal, vamos sim. Você desliga a ligação, ainda meio em dúvida sobre o que está acontecendo. Quando você vai no histórico do WhatsApp, você não tem o nome da pessoa e nenhuma mensagem trocada. Como você não registra essas informações em nenhum CRM, você não tem ideia de com quem você falou, o que você negociou ou até mesmo o que essa pessoa pretende comprar de você. Isso acontece quando uma empresa não tem processos de vendas e um CRM estruturado, mas não se preocupe. Na aula 3 do como dobrar suas vendas com vendas consultivas e com Pipe Drive, você vai entender exatamente o que é necessário fazer para adotar um CRM simples, criar o processo que te ajuda a vender mais e nunca mais, perder uma venda por falta de informação. Se você chegou de paraquedas e não sabe do que eu estou falando, eu lancei um curso gratuito que te mostra como dobrar vendas. Nas duas primeiras aulas, eu te mostrei os três passos para vender para qualquer pessoa, a qualquer momento, qualquer produto. E segundo, como dobrar vendas usando venda consultiva. Agora, chega o momento de a gente usar um conceito chamado funil de vendas, onde você controla suas oportunidades nas diferentes etapas e monta um passo a passo para atender o seu cliente bem e garantir que você consiga fechar cada venda e ainda ter um controle das informações te permitindo tanto recuperar oportunidades perdidas quanto fazer novas vendas para quem já te comprou no passado. Se você não está inscrito no curso, eu vou deixar o link para você garantir a tua vaga aqui na descrição desse episódio. Ele é gratuito, você pode assistir essa aula até o final e depois você volta e assiste a demais. Elas não têm uma ligação cronológica. Você pode começar por essa aula, depois assistir a primeira, depois assistir a segunda, depois ir para a quarta. Mas é fundamental que você execute as atividades práticas. E a primeira atividade que eu gostaria que você executasse se você ainda não criou é criar uma conta nova no PipeRide. Por quê? Porque nós vamos criar um processo do zero. Quando você já tem uma conta criada, vai ter campos de duplicidade, vai ter informações que não vão ser boas. E por isso, você vai acabar perdendo a qualidade da informação. Crie uma nova conta com o funil bem definido, com as etapas com que eu vou te ensinar dentro dessa aula e nas demais aulas sobre como dobrar vendas. Ah, e detalhe. Se você quiser um pouco mais de ajuda, se você quiser um diagnóstico gratuitamente da operação, vou deixar também um link para você agendar um diagnóstico com a minha equipe que vai analisar o teu momento e vai entender qual é a melhor solução que eu tenho para te ajudar. Desde treinamento, indo até um acompanhamento full na tua operação, entendendo exatamente quais são as alavancas e como é que eu mexo nos teus ponteiros para te levar para o próximo vídeo. O que acontece? A maior parte das pessoas, ao adotar um CRM, usa muito mais um software para controle de proposta ou para controle de pedido que efetivamente controlar o atendimento do cliente. Eu falei no passado da importância de você fazer perguntas, só que se você não guardar essas informações, a chance de você falar com o cliente e você não ter ideia do que você já perguntou para ele ou até mesmo ter que repetir todo o processo é muito grande. E o que é fundamental? A gente tem dois grandes conceitos que eu tenho que entender quando eu falo de usar o Pipedrive como CRM. Primeiro, é o funil de vendas. É onde você organiza as atividades da tua empresa. Para você ter um funil de vendas eficiente, você precisa desenhar quais são as etapas do teu atendimento do momento que você fala a primeira vez com o cliente, até o momento que ele assina o contrato contigo, qual processo precisa ser seguido. Para que você consiga fazer isso com eficiência, você precisa usar uma ferramenta chamada Sales Model Canvas. Eu vou deixar o link para você fazer download desse modelo aqui na descrição desse episódio. Nele, você desenha 100% do teu processo de atendimento. Com isso, você garante que todos os clientes que chegam para você são atendidos da mesma forma, que as perguntas são feitas da maneira correta e também te permite medir qual é a qualidade das oportunidades que estão sendo geradas pela tua empresa. Com o funil de vendas, você tem o passo a passo para fechar qualquer venda. A segunda característica que você precisa entender é qual é o teu roteiro de atendimento. Ou seja, quais são as informações que são fundamentais que você precisa coletar para ter um atendimento de sucesso. Tem informações que são simplesmente sobre o negócio, tem informações que são sobre o problema do teu cliente, tem informações que são necessárias para você poder classificar e fazer uma proposta e até mesmo entender exatamente como aconteceu esse atendimento. Por último, você precisa saber que boa parte das oportunidades serão perdidas. E para isso, você tem que ser muito criterioso dentro do teu processo de qualificação. Um CRM bem configurado te ajuda a registrar essas informações e entender tanto por que uma oportunidade precisa ser perdida, ou seja, não tem uma oportunidade real de venda, como também onde que estão os pontos centrais que estão funcionando ou fracassando na tua estratégia comercial. O lugar onde eu controlo tudo isso é num lugarzinho chamado motivo de perda. O motivo de perda é a classificação que define pelo que você está perdendo uma venda. Pode ser que você perdeu uma venda porque o cliente não tinha dinheiro, falta de orçamento. Pode ser que você perdeu uma venda porque o cliente fechou com um concorrente. Tudo isso precisa ser analisado e investigado. Porque se tem um concorrente tirando muitas vendas, você precisa estudar quem é esse concorrente, o que ele tem de diferente de você e como é que você faz para competir com ele com mais eficiência. Ao definir as etapas do seu funil, os campos que você vai solicitar e os teus motivos de perda, o que você tem que ter em mente? O teu objetivo com o CRM é ajudar o teu vendedor. Nunca o teu objetivo vai ser burocratizar a tua operação. Toma cuidado para não coletar informações demais ou também para fazer um processo que ninguém segue. A pior coisa que existe é você entrar dentro de um CRM e ver que ele não tem nenhuma informação. Praticamente, o teu vendedor só está registrando a oportunidade e o estágio ou o status, se está perdido ou se está ganhando. Isso é muito ruim, porque você está abrindo mão de usar o que existe melhor dentro do CRM. Para que isso funcione, eu tenho uma dica muito importante. Pega os seus Model Canvas, imprime, pega o teu time de vendas e faz uma tarde desenhando o teu processo. Assim, você vai conseguir desenhar 100% do que é necessário para conseguir atender bem o seu cliente. Inclusive, se você quiser entender um pouco mais sobre como montar um processo de vendas ou até mesmo gerar demanda infinita, eu tenho um convite para te fazer. A gente tem o Demando Infinita Sunny. Nele, eu te dou o passo a passo completo para você gerar 5 anos de resultado em 12 meses. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Se inscreve, porque nele, inclusive, tem uma aula explicando exatamente exemplos práticos de como você usa os seus Model Canvas. Agora, chega o momento de a gente ver o passo a passo de criação dentro do Pipedrive. Se você ainda não criou a tua conta, puxa um de orelha aqui agora. E detalhe, eu tenho um checklist para você parametrizar com muito sucesso o teu Pipedrive. Eu vou deixar na descrição desse episódio uma vez que esse vídeo bata sem comentários. Se você ainda não comentou, comenta agora. Agora, vamos para a tela do meu computador. Uma vez que você criou a sua conta, você vai cair exatamente nessa etapa aqui, que é chamada de Negócios. E é onde você vê, efetivamente, seu funil de vendas. Aqui já estão com algumas etapas meio que pré-setadas que você pode excluir, você pode modificar, você pode configurar. Clicando aqui no lapizinho, ele me dá a opção de editar as minhas etapas. Eu gosto muito de uma primeira etapa chamada Conexão. Eu gosto de trabalhar numa etapa chamada Diagnóstico. Eu gosto de uma etapa chamada Apresentação de Solução. E uma etapa chamada Fechamento. Salvei a alteração, automaticamente os campos do meu funil já estão modificados. O funil representa como você conduz uma oportunidade desde o primeiro momento que você fala com o potencial cliente até o momento que você fecha o negócio. As oportunidades estão aqui dentro. Esses aqui são alguns exemplos que já estavam meio que pré-criados. Então, você tem a opção de entrar nelas e excluir para não ficar poluindo o teu Pipedrive. Clicando na oportunidade, eu caio no que a gente chama de descrição do negócio. Onde tem todo o passo a passo. Aqui eu consigo editar, colocar o nome. Então, estou atendendo agora a Growth Machine. Ele tem um resumo, sabe, do valor. Tem um espaço para você incluir suas notas, fazer sua descrição, colocar as atividades do que você precisa fazer no futuro. Poxa, eu preciso ligar para esse cliente amanhã às 12 horas. Vou colocar aqui a descrição do que eu preciso ligar para ele e vou salvar essa oportunidade. Eu consigo agendar uma reunião, tá? Então, eu consigo criar uma ferramenta de agendamento onde eu integro com o meu Google Agenda ou com o meu Outlook, mostrando para o meu cliente as possibilidades de agenda. Eu consigo fazer ligação, tá? Você precisa apenas ativar o teu plano. Então, você pode fazer ligação aqui por dentro. Eu consigo integrar com o meu sistema de e-mail, colocando aqui adicionar a minha conta. Então, eu já disparo o e-mail por dentro do Pipedrive sem precisar ficar consultando. E detalhe, quando você manda o e-mail por dentro de uma oportunidade, automaticamente ele já integra com o teu e-mail. Eu consigo anexar arquivos fazendo upload para cá e deixando aqui todo o histórico do que eu mandei de propósito, do que eu troquei de mensagem, do que eu troquei de WhatsApp. Aqui no resumo, eu tenho os campos que se dividem entre resumo, detalhe, pessoa, organização, visão, participante, inteligente e projeto. Esses campos, eles podem ser configurados e podem ser adicionados aqui dentro do próprio detalhe da oportunidade. Eu clico aqui em adicionar campo e eu consigo colocar um novo campo que eu defino exatamente para que serve esse campo. Dentro de uma oportunidade, ela tem dois tipos de status. Perdido ou ganho. Ganho significa que você fechou a venda. Perdido significa que o cliente falou que não tem mais interesse em continuar. Voltando para o funil, toda vez que eu avanço dentro de uma etapa, eu posso avançar arrastando e soltando essa oportunidade para a próxima. Então, vou entrar agora na etapa de diagnóstico. Vou fazer todas as perguntas. Apresentei a solução. Movimentei ela para a apresentação de solução. Levei ela para o fechamento. Levei ela para o fechamento. O cliente me deu ok. Falou, ó, contrato assinado, me manda o Pix. O que eu vou fazer? Quando eu dou ganho, automaticamente vem uma animaçãozinha, que é a animação preferida dos vendedores, que mostra que essa oportunidade foi feita e a partir desse momento a oportunidade não fica mais visível. Você pode cadastrar novos negócios. Quando você começar a falar com uma pessoa, você vem aqui e cadastra a pessoa em seguida o negócio, colocar apenas teste e o negócio foi criado. Aqui no cantinho onde está uma exclamação é onde você cadastra as suas atividades futuras. Então, lembra que eu falei? Vou fazer uma ligação na segunda-feira. Venho aqui, coloco o horário da ligação e salvo. Estou com uma atividade futura e ele mostra. Quando essa atividade está vencida, quando ela está no passado, ela se torna vermelha e mostra que você está atrasando. Aqui em cima, ele me dá algumas opções de filtros, que eu consigo filtrar oportunidades e eu também consigo ver por outros participantes para quem tem um time de vendas. Na ponta de projetos, é uma função nova. Principalmente para quem presta serviço, você pode usar aqui dentro do Pipe Drive para gerenciar os seus projetos e seus serviços. Ponta de campanha, você pode começar a usar uma ferramenta de disparo. Para quem integrou com a caixa de entrada do e-mail, você pode usar o Pipe Drive para ficar lendo os seus e-mails. Atividades. Você viu ali que eu cadastrei uma atividade para o futuro. Então, você pode trabalhar dentro da página de atividades, controlando tudo o que você tem que fazer aqui e já executando direto. Então, eu preciso fazer uma ligação. Concluir, venho e marco que está concluído. Posso cadastrar sempre a próxima. Contatos. Todas as pessoas que você cadastra vão parar dentro do teu Pipe Drive. Todas as organizações que você já falou vão parar também. E tem a lista dentro de contatos ao longo do tempo. De quem você tem para falar, quem você falou no passado e você acompanhar. Ponta de insights. É o lugar onde você consegue personalizar relatórios, acompanhar oportunidades, entender taxa de conversão e até mesmo criar um relatório do zero. Produtos. Você pode cadastrar cada um dos seus produtos já colocando valor e te ajudando a ter mais produtividade. E marketplace. Aqui tem várias outras ferramentas que você pode utilizar integrado com o teu Pipe Drive. Como, por exemplo, o LinkPort, que permite você trazer oportunidades do teu LinkedIn para dentro. Como ferramentas de prospecção, como ferramentas de marketing, como HubSpot. Tudo isso te fazendo ter mais produtividade e conseguindo trazer cada vez mais oportunidades. Aqui nos três pontinhos você tem as automatizações. Automatizações é você conseguir criar automações que vão te ajudar a executar uma atividade com mais facilidade. Então imagina que toda vez que você fecha uma venda você tem que mandar o contrato para o jurídico. Pode criar uma automação para isso. Imagina que toda vez que você fizer uma reunião você tem que mandar um e-mail resumindo a reunião. Você pode fazer também uma automação para isso. Essas automações te permitem ter mais produtividade e velocidade na tua execução. Você pode fazer atribuições, então criar regras de quando entra uma oportunidade. Você pode importar os teus dados. Te aconselho a tomar cuidado com a importação porque se não tiver as informações você pode acabar bagunçando. E por último, aqui quando você clica no teu nome você tem a opção de ir em configuração da empresa. Na configuração da empresa você vai trazer cada um dos detalhes. Você vai trazer as atividades que você tem como padrão. Você pode criar uma atividade nova. Você vai trazer a moeda que você utiliza. Você vai cadastrar os teus motivos de perda. Lembra a maneira como você vai classificar como uma oportunidade foi perdida. Você pode sincronizar com o teu celular, com o teu Google Drive, com outras ferramentas para te dar mais produtividade ainda. E você pode ir na configuração de empresas para trazer novos campos, cadastrar campos e ir construindo aquilo que você pergunta no teu diagnóstico e aquilo que você pega de informação, cadastrar item por item dentro do Pipedrive e a partir disso ter muito mais produtividade. Aqui no ícone da lâmpada você tem teu assistente que te ajuda te mostrando o que você tem que fazer. No ícone da ajuda tem tanto a base de conhecimento quanto treinamentos completos. Então eu clico aqui na academia, tem uma série de treinamentos prontos que você vai fazer inteiro para dominar o Pipedrive. Tem a comunidade que é bem ativa e a galera troca bastante informação. Te aconselho a se cadastrar na comunidade também. E tem as novidades, né? Que ele chama de What News. What News mostra quais são as novas implementações que o Pipedrive colocou. Você tem um chat que você pode tirar dúvida, pedir ajuda a qualquer momento. Tem pessoas aqui dando suporte. E dessa forma você vai ter um CRM 100% montado. Dever de casa. Importante, cria a conta no link que está fixado no primeiro comentário. Segundo, vai lá, desenvolve os seus Model Canvas e cadastra o teu processo. Terceiro, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo. Se você ainda não está inscrito no curso Como Dobrar Suas Vendas com Vendas Construtivas com Pipedrive, ele está na descrição desse episódio. Vai lá, você está na aula 3. Você pode tanto voltar agora e assistir as outras aulas, quanto já ir para a próxima, onde a gente vai se aprofundar ainda mais em escalar vendas através de um script de prospecção e de vendas dentro do Pipedrive que vai te fazer ter muito resultado.